Põe-se lá, põe lá, não é o verde. Vamos, vamos, vamos. Dá-me um verde. Oi, dois inimigos, a missão de dois inimigos, que tem um bom jogo. Dá-me um verde, dá-me um verde, dá-me um verde. Dá-me um verde, dá-me um verde. Widah-me um verde, dá-me um verde, dá-me um verde. A-bade um verde. A-bado- depressionín e southwestern. A-bado-u cere. Uend happinessüe küldnete küldini. A-bado ¿TV? Obrigado. 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 Desce, desce de ele, não é não! Calma, calma, calma! Mara, puxa, para dentro da bola! Ei, é que eu estou a escala! É que eu estou a escala! Não está a bola! Não está a força, mano! E a força! Não, mano, eu estou a escala! Não está a mim só para ficar uma linha! Saca, até eu! Então vai para o meio, o Francisco sobe! Não, fica no meio! Não, fica no meio, o Francisco sobe! Não, fica no meio! É preciso o que tem que tirar aquela balista! Eu não tenho que tirar a balista! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não! É que ele está a bola! Ele gosta a play! É, não, não. É o meu tipo. Deve ser o meu tipo. Obrigado! Obrigado! Não passa, ele não passa! 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 Não passa, ele 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 não passa, ele não passa, ele não passa! Não passa, ele não passa, ele não passa, ele não passa, ele não passa! Obrigado. 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 Nada, 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 nada. Joga, cara. Sem falta, né? Sem falta, sem falta. Quem tá cansado, troca, pá! E aí, Tito! E aí, Tito! E aí, Tito! Corta os dois do mesmo, corta os dois do mesmo! Ei, ele ali! Olha pra trás! Tito, este momento, o senhor tá já, velho! ... Calma, calma! ... Caras工! ... Boa, la manzela, espadielno! Olme, 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 olme. Olme, 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 olme... Toma, toma, toma! Andati, tu! Corta os dois! Andati, veni! E aí, vamos lá! Volta, Zaca! Tito! Volta! Tito! E essa atitude é que tem que ser? Tito! Me manda voltar! Exatamente! Eita aí! Não vai, mano! Aqui pode até lutar, não pode me andar aí! Estou doido! Estou doido! Estou doido! Já está me lembrado! Vé! 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 Tota, tota! Tito! Tão! Tito! 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 Não vai na queima, carilho. 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 E aí, carilho. Não vai na queima, carilho. Não vai na queima, carilho. E aí, carilho. E aí, carilho.